Eu de máquina ela encostando, vê que coisa maluca Toma a pentada na xota, toma a pentada na bunda Toma a pentada na xota, toma a pentada na bunda É muito travadão de boldo, ela ligou pedindo mais cuidado Não se apega que os moleques são sagaz Nós dá uma, nós dá duas, deixa tu querendo mais Nós dá uma, nós dá duas, deixa tu correndo atrás Então senta vai, então quica vai Então pede, 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 vem botar nesse caralho Então senta vai, então quica vai Então pede, 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 vem botar nesse caralho Nós gosta de comer pepeca, mas a taranha atrás Nós gosta de comer pepeca, novinha tu tá demais Então faz um sinalzinho do tesourinho pro papai Então faz um sinalzinho do tesourinho pro papai Então senta vai, então quica vai Então pede, 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 vem botar nesse caralho Então senta vai, então quica vai Então pede, 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 vem botar nesse caralho Eu de máquina ela encostando, vê que coisa maluca Toma pentada na chota, toma pentada na bunda Toma pentada na chota, toma pentada na bunda Tão muito travada na bunda, ela ligou pedindo mais Cuidado não se apega que os moleques são sagaz Nós dá uma, nós dá duas, deixa tu querendo mais Nós dá uma, nós dá duas, deixa tu correndo atrás Então senta vai, então quica vai Então pede, 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 vem botar nesse caralho Então senta vai, então quica vai Então pede, 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 vem botar nesse caralho Nós gosta de comer pepeca, mas a taralha atrás Nós gosta de comer pepeca, novinha tu tá demais Então faz um sinalzinho do tesourinho pro papai Então faz um sinalzinho do tesourinho pro papai Então senta vai, então quica vai Então pede, 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 vem botar nesse caralho Então senta vai, então quica vai Então pede, 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 vem botar nesse caralho Então senta vai, então quica vai Então pede, 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 vem botar nesse caralho Joga no bar, gasta qualquer coisa Segue lá no Instagram, arroba MC Caso novamente Joga no Instagram, arroba MC Sony Bros Chega no direct, sem aperreio